O ambiente de sonho Tu sentes no ar Pessoas que olham Com brilho no olhar E nós já sentimos Chegar o Natal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos Vão se abraçar Os desconhecidos Vão conversar E quem for criança Vai olhar para o céu A fazer um pedido Ao Pai Natal Se tu és capaz de espalhar alegria Se tu és capaz de toda esta magia Eu tenho a certeza que juntos podemos Fazer com que seja Natal todo dia Se tu és capaz de espalhar alegria Se tu és capaz de toda esta magia Eu tenho a certeza que juntos podemos Fazer com que seja Natal todo dia Um jeito mais doce de se conversar Mais calma, mais tempo para nos amar Diz-me porque só no Natal é assim E que ele nunca mais tenha fim Que o Natal comece no teu coração Que seja para todos sem distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente É sempre o amor Se tu és capaz de espalhar alegria Se tu és capaz de toda esta magia Eu tenho a certeza que juntos podemos Fazer com que seja Natal todo dia Se tu és capaz de espalhar alegria Se tu és capaz de toda esta magia Eu tenho a certeza que juntos podemos Fazer com que seja Neatal todo dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL